Alô, alô, fala pessoal, tudo bom? Se vocês quiserem chegar um pouquinho mais pra perto aqui, que aí a gente fica conversando aqui mais próximo. Vai chegando mais gente com o tempo, mas pra gente começar, se vocês puderem, bem louco. Obrigado. Bom pessoal, eu vou começar. Minha palestra hoje é pra quem tá querendo começar a empreender. Alguém aqui tem negócio, tá querendo começar um negócio? Levanta a mão por favor, você. Mais alguém que quer começar? Beleza. Nessa palestra eu falo um pouquinho do que eu aprendi nesses últimos anos como empresário. Sou empresário há mais ou menos uns 20 anos. E eu vou falar pra vocês rapidamente o que eu fiz, o que eu faço hoje. E vou mostrar um pouco das minhas dicas que eu tenho pra passar pra vocês. Então, a minha pergunta é, o que eu sei hoje que eu gostaria de saber quando eu tava começando? Então, assim, eu sempre me pergunto o que que seria se eu tivesse 20 minutos com o Rodrigo lá de trás, assim, com o conhecimento que eu tenho hoje. O que que eu falaria com esse Rodrigo, né? Então, eu juntei algumas dicas pra quem tá começando o negócio pra passar pra vocês. Aqui eu vou falar um pouquinho rapidamente dos meus negócios, o que que eu tenho hoje. Algumas empresas que eu faço parte. Uma delas é a Nutrifresh, que é uma empresa de refeições congeladas. Hoje a gente tem cinco lojas. A Doceria da Torre, que é uma empresa de pastéis de Belém. Até trouxe uma foto aqui do nosso produto. Hoje a gente tá em todos os mercados aqui da região. Tá indo pra São Paulo também. A Nestim é uma startup na área de internet das coisas. O Founder Institute é um instituto que eu trouxe lá do Vale do Silício, que é pra ajudar pessoas que estão querendo empreender na área de startup. Tem também a Catu Beverage, que é uma empresa lá nos Estados Unidos, que a gente fabrica a Catuaba. E eu tô lançando esse mês o Instituto Arte. Nem tem logomarca ainda, só botei ali o nomezinho. Que é um instituto pra ajudar grandes empresas, grandes e médias empresas, na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, pessoal, desde o início da minha vida empreendedora, eu comecei lá pelos 15 anos. Eu passei por várias coisas, vários negócios. Já a vários deles eu perdi dinheiro, a vários deles eu fali, a vários deles eu ganhei dinheiro. E hoje, esses são os negócios que eu tenho. Então, eu queria trazer aqui pra vocês uma ideia. Como é que funciona? Quando você quer criar uma empresa, como é que funciona? Você cria uma empresa e você tem que ter uma ideia pra criar essa empresa. E como é que as pessoas geralmente fazem? Tá pegando... Vou ficar aqui, que aqui pega melhor, né? O objetivo das pessoas, quando elas querem criar uma empresa, é criar uma ideia de uma empresa que seja vencedora. Uma ideia vencedora, né? E geralmente, como é que as pessoas fazem? Qual que é o desafio? Todo mundo tem ideia, né? E tem ideia o tempo todo. E a realidade é que a ideia, no final das contas, não vale absolutamente nada. O que vale é a questão da execução. Né? E como é que geralmente as pessoas fazem na hora de criar uma empresa? Elas simplesmente pensam no produto, desenvolvem esse produto. E depois desse produto estar pronto, elas começam a tentar vender. E é justamente isso que eu queria trazer pra vocês, que foi um aprendizado nesses últimos anos que eu tive, de tentar validar a ideia antes de você criar de fato o produto. Porque depois que você pensa no produto, desenvolve ele, é que você vai tentar vender e descobre que ninguém quer aquele produto. E hoje, com esse movimento das startups, acaba que as grandes empresas estão começando a fazer diferente. Antes as pessoas criavam, por exemplo, a GM, criavam um carro, depois de dois anos de desenvolvimento do carro, botavam o carro na rua pra ver se ele ia vender. Hoje, é um pouquinho diferente. Elas perguntam pras pessoas o que elas querem, como elas querem pra poder desenvolver um carro, que seja na medida certa pra poder as pessoas comprarem. Então, gente, a gente perde muito dinheiro, muito esforço, desenvolvendo o produto errado. Esse é o grande problema hoje das empresas e de quem tá começando os negócios. Várias vezes eu vejo hoje pessoas chegando pra mim e falando assim, ah, tô aqui com o aplicativo que tá pronto, vou começar a vender, vou começar a apresentar pras pessoas. Isso daí é assim, uma coisa muito recorrente. E a primeira pergunta que eu faço é, você já validou a sua ideia, o seu negócio, pra você ter esse aplicativo? Porque a pessoa vai lá e desenvolve durante um ano, perde dinheiro e tempo e esforço pra ver que o aplicativo não funciona. Então, pessoal, eu digo muito que é importante que as pessoas se apaixonem pelo problema e não pelo produto. Então, quando você pensar no produto, você tá pensando na solução já pronta. Você não sabe qual o problema que aquele produto tá resolvendo. Então, você tem que procurar, sempre focar no problema, na solução daquele problema. Então, várias pessoas têm problemas o tempo inteiro e têm milhões de problemas pra serem resolvidos. Então, você tem que tentar entender uma dor sua ou de alguém pra você tentar resolver. E focar, então, nesse problema pra depois você criar uma solução pra esse problema. Então, pessoal, como é que a gente cria um produto novo, uma ideia nova? Como é que a gente desenvolve isso? Eu trouxe aqui hoje algumas ideias pra você. E aí, a primeira pergunta é, eu preciso inventar a roda ou reinventar a roda? Porque eu fico vendo gente que todo dia chega tentando inventar um novo Facebook, um novo Google, uma nova ideia revolucionária. E aí, eu acho que elas ficam tentando inventar moda demais. Só que, na verdade, eu não acho que isso é necessário. Eu trouxe aqui o exemplo do Nubank. O Nubank, ele é um cartão de crédito, como já existe há 20 anos, ele não inventou nada de novo. Ele simplesmente tá fazendo uma entrega mais fácil, uma comunicação com seus clientes de forma mais fácil, através da internet, com atendimento mais melhor do que, por exemplo, do que o dos bancos. Então, o que o Nubank fez de novo, de verdade? Simplesmente fez uma experiência melhor. Então, o que eu tô dizendo com isso? As pessoas estão achando que isso aqui é mega revolucionário, não é. Na verdade, ele pegou o cartão de crédito e fez uma experiência melhorzinha do que no banco. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Vocês não precisam tentar inventar um novo Facebook, uma nova ideia que não existe, porque se você tá pensando em uma ideia realmente revolucionária, com certeza absoluta tem mais 10 chineses, 10 japoneses, 10 americanos inventando a mesma coisa nesse mesmo momento. Então, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, que, na verdade, muitas vezes você só precisa entregar um produto, às vezes com uma qualidade melhor, ou às vezes com uma qualidade inferior, ou às vezes com um preço inferior, então com um preço melhor, ou às vezes com uma feature a mais ou a menos. Então, às vezes a pessoa quer um carro que não precisa ter ar-condicionado, pode ser um carro sem ar-condicionado, por exemplo. Enfim, tô dando uns exemplos bobos, mas é por aí. Você tem que tentar identificar alguma coisa que você possa entregar diferente, com o recurso a mais, o recurso a menos, enfim. Mas são coisas que já existem, que nem o caso do cartão de crédito. E aí, voltando pra aquele negócio da dor, do problema, você tem que identificar o que realmente as pessoas têm de dor. E não é aquela dor que pega fogo no cabelinho aqui do braço, não. É aquela dor que realmente a pessoa tá tendo, que tem que apagar na hora, assim, aquela dor mais urgente. Essa dor, esse problema, que é o que você tem que procurar pra poder resolver. Tá? Então, como é que você faz isso? Primeira coisa é tentar entender a necessidade dos clientes, a dor deles. Então, é aquilo que eu falei, não criar ideia simplesmente da sua hipótese, da sua cabeça, do nada. Que é como geralmente as pessoas fazem, elas estão num barzinho e falam assim, ah, eu tive uma ideia aqui e vou criar esse negócio aqui, do nada. E aí, chama o coleguinha do lado pra ser sócio. É assim que funciona hoje, normalmente, de forma bem simples. Então, pessoal, eu trouxe aqui pra vocês hoje três ideias, três sugestões de como você vai lidar o seu negócio. São três técnicas que eu hoje utilizo nos meus negócios e também ensino muito pras pessoas. Primeira técnica, pessoal, é de você tentar vender um produto antes de fato ter o produto. Isso aqui é totalmente possível, tá? Eu vejo várias empresas fazendo isso. Por exemplo, as imobiliárias, elas fazem isso. Elas vendem um prédio, um apartamento, sem nem ter o prédio ainda pronto. Elas fazem uma pré-venda. Elas vendem três anos antes do imóvel estar pronto. Então, assim, da mesma forma que a imobiliária faz isso, você pode fazer isso. Eu fico vendo, por exemplo, academias antes de abrir que vendem planos. Eu fiz uma vez, por exemplo, eu tive uma empresa de... Eu acho que nesse... deixa eu ver aqui. Ah, por exemplo, nesse caso aqui. Eu trouxe aqui o slide, eu achei que ele não tivesse aqui. Eu tenho uma empresa de refeições congeladas, que é a Nutrifresh. Eu queria testar se as pessoas comprariam papinhas práticas pra beber congelado. Aí o que eu fiz? Eu criei simplesmente uma landing page e criei uma página no Facebook. Isso aqui eu fiz numa tarde, tá? E eu tentei vender papinha antes de ter a papinha. Eu não quis botar o nome da Nutrifresh, porque eu não quis que os meus clientes soubessem disso. Então eu fiz um teste totalmente anônimo. Criei lá uma página escrita papinhas práticas. Fiz um anúncio. Impulsionei ele, consegui 290 likes. E aí, nessa página aqui, ia pra uma landing page, perguntava pra ele se ele tem necessidade de papinha, se ele compraria papinha congelada, se essa papinha tinha que ser orgânica ou não, que na verdade era a grande coisa que eu queria validar. É se a pessoa pagaria mais por um orgânico. Eu descobri que as pessoas não queriam pagar mais por um orgânico. Eu poderia vender a papinha sem ser orgânica por um preço pouquinho mais abaixo, mais baixo do que o meu concorrente que só vende orgânico. Então, pessoal, eu tentei vender e aí, nesse caso aqui, eu consegui uma lista de umas 80 pessoas interessadas. Foi uma coisa que eu fiz nas minhas empresas e eu faço isso com frequência. Eu subo páginas, testo, vejo se a pessoa quer comprar. Se quiser, depois eu faço ou eu desisto depois. Bom, a segunda técnica, pessoal, é de você vender alguma coisa dos outros. Você pode fazer intermediação de alguma coisa. Sei lá, você quer mexer com o carro. Você não precisa comprar o carro para revender o carro. Você pega alguém que tem um carro que quer revender e você revende. Você faz intermediação. Procura o comprador para aquele negócio. Os deles servem também para vários tipos de produtos. Você pode simplesmente revender. Sei lá, quer começar a vender, sei lá, seguro. Sei lá, você pode chegar, bater na porta do segurador e fazer, deixa eu vender o seguro para você, para você tentar entender como é que funciona aquele setor de seguros, para ver se você quer abrir um negócio naquela área de seguro. Você pode também comprar e revender. Então, às vezes, você quer criar uma, sei lá, uma empresa de tênis, por exemplo. Em vez de você começar a fabricar o seu próprio tênis do zero, você começa comprando e revendendo o tênis. Tem aqui um exemplo bom que eu trouxe, que é a Zappos. A Zappos é uma das maiores empresas do mundo de venda de sapato. Como é que ele começou? Ele não criou um estoque de sapato, um site, não. Ele pegou e simplesmente foi nas lojas de venda de sapato, tirou foto, catalogou alguns sapatos, colocou na internet e viu se vendia. E aí as pessoas começaram a pedir. Quando pediam, ele ia lá, comprava o sapato na loja e mandava. Ele não ganhou dinheiro com isso. Ele simplesmente queria validar a ideia. Ele não queria, se ele vendesse lá, ele comprava por 40 e vendia por 40, por exemplo. Ele não queria ganhar dinheiro nesse primeiro momento. Ele queria saber se as pessoas comprariam tênis pela internet. O que aconteceu? Se transformou no maior site do mundo hoje de sapatos. Outra coisa, você pode também conectar, é uma forma de intermediar também, conectar clientes com vendedores. Às vezes você sabe de alguém que é um produto, você sabe quem é que vende e faz a conexão. Isso antes de você criar o seu próprio produto. Para você entender aquele mercado, entender se existe aquela demanda, entender quais são as dores dos seus clientes, quais são as oportunidades. Eu tenho outro exemplo, que eu fiz isso. Eu criei uma empresa uns 12 anos atrás, chama Pão em Casa. O que eu fazia? Eu entregava pão na casa das pessoas. Eu tive que abrir uma padaria? Não. Eu peguei, fiz uma parceria com uma padaria, que já tinha o pão, que já fazia o pão e tal. Pegava esse pão e sacava, e todo dia de manhã cedo, eu entregava na casa das pessoas. Eu fazia uma assinatura de entrega de pão no Sudoeste. Isso assim, bem no início da internet, foi uma coisa bem manual. A gente fazia já a assinatura lá atrás. No primeiro mês a gente conseguiu 50 clientes. E eu investi muito pouco. Porque eu fazia por quadra. Eu ia lá, na quadra lá da, sei lá, acho que era 301 do Sudoeste, pão fletava, as pessoas entravam em contato comigo, falavam, ah, eu quero pão, ah, tá, 50 reais por mês. Sei lá, eu não lembro quanto é que era agora. Eu fazia esse serviço de entrega de pão. E aí o cara da padaria que fazia o pão. Eu não tinha que abrir uma padaria pra isso. Então eu fazia essa intermediação entre quem queria o pão com a padaria que queria vender o pão. Uma outra técnica, pessoal, é você construir aos poucos. Por exemplo, restaurante. Você não precisa abrir um restaurante pra entender como é que funciona a venda de comida. Você pode fazer de várias outras formas. Tem uma amiga minha que criou o Em Me Casa. O que ela fez? Ela queria muito trabalhar com alimentação, ela é chefe, tá aprendendo mais nessa área. O que ela fez? Ela abre hoje, uma vez por mês, a casa dela pra receber os amigos. E ela faz um jantar com alguns chefes amigos dela, cobra por isso. E ela chama as pessoas e faz um restaurante na casa dela durante um dia. Então existem possibilidades. Se você não tem uma casa grande, você pode fazer um salão de festa no seu prédio, ou então na casa de alguém, ou então no restaurante, por exemplo. Você pega um restaurante que geralmente fecha as segundas-feiras, as segundas-feiras, você pode ir lá e pedir pra ele, pô, deixa eu fazer um evento na segunda-feira no seu restaurante, por exemplo. E aí você entende, entende qual que é a proposta de valor que você vai dar pro seu cliente, o tipo de prato, você vai ter esse relacionamento com o fornecedor, com o chefe, com o cliente, com o garçom. Então são possibilidades de você tentar validar a sua ideia antes de você abrir alguma coisa. Nesse caso aqui é um restaurante. Então assim, essa é a proposta que eu trago pra vocês, de vocês tentarem experimentar, entender realmente a demanda dos clientes. Quando você fizer um evento desse, você vai escutar os clientes. Você vai entender que de repente ele não paga 100 reais, mas ele paga 80, por exemplo, num prato de comida. Que ele não quer o vinho mais caro, ele quer um vinho médio, mas também ele não quer o mais barato. Você vai entender como é que funciona, por exemplo, o relacionamento com o chefe, de cozinha, com o garçom, com seus fornecedores. Porque geralmente as pessoas quando abrem em restaurante elas vão descobrir que tem que lidar com pessoas, lidar com fornecedor, tem que fazer pedido, tem que pagar a conta. Ela simplesmente, ela só vem do lado do glamour de ter um negócio. Então, dessas maneiras aqui, você começa a experimentar isso. Antes de você abrir um produto, ou abrir uma empresa, e ter um produto de fato seu, com o seu nome, com a sua marca. Uma outra técnica que eu não coloquei aqui é de franquias. Quem quer abrir franquia aqui, alguém tem vontade de abrir uma franquia? Ninguém? Então, eu fui franqueado de várias marcas e hoje eu sou franqueador. Uma técnica muito fácil de você validar, de você testar para ver se a franquia faz sentido para você, é ligar para os franqueados que já estão na rede. E as pessoas não fazem isso. Eu não fiz isso. Eu tive uma marca de um restaurante que eu perdi muito dinheiro. Então, pessoal, primeira coisa, vocês estão procurando, vai lá na feira, procura uma marca interessante que vocês tenham interesse, pega a relação de franqueados deles, que eles são obrigados a te dar, e você vai ligar para todos eles. Você está satisfeito com a marca? Você gostou? Você não gosta? Por quê? Por que não? Entenda isso. Se ele não gostar da marca, se ele estiver puto, não estiver satisfeito, não estiver ganhando dinheiro, ele vai falar. Então, assim, primeira coisa que vocês têm que fazer, o primeiro dever de casa que vocês têm que fazer, que vocês estão querendo abrir uma franquia, é ligar para os franqueados atuais. Se ele não estiver satisfeito, ele vai te falar. Se ele estiver satisfeito, ele pode até mentir, falar, ah, está bonzinho, está mais ou menos. Mas se ele estiver puto, se ele estiver insatisfeito, se eu tivesse feito isso na época que eu entrei nessa marca de restaurantes, com certeza absoluta, eu não teria entrado, porque os outros franqueados já estavam na rede, já estavam putos. Eu só fui descobrir isso depois. Então, é uma técnica para você validar, por exemplo, uma franquia, uma ideia de franquia. Claro, tem outras coisas também, ponto, enfim, o próprio negócio, tem outras questões, mas é uma dica que eu dou para vocês, para vocês não caírem em uma furada, por exemplo. Tem esse exemplo aqui de um amigo meu, do salão lá do Felipe Pimenta, não sei se vocês conhecem ele, 548. Ele criou um salão itinerante, ele tem uma Kombi, e ele corta cabelo nos eventos. Então, pessoal, olha só que doideira, ele criou um salão itinerante, que ele faz na rua, ele investe muito pouco, uma Kombi velha, uma cadeira velha de salão, um espelhozinho ali, sei lá, mas bem simples, bem simples, não precisa ser feio nem ruim, tem que ser só simples, ele gastou pouco. Eu não sei se ele, eu acho que ele não fez isso antes de abrir o salão dele não, mas isso aqui é uma ideia que eu estou trazendo para vocês, para vocês fazerem isso, de repente, na entrada de uma quadra, no dia, no evento, no e-chão, para vocês validarem esse relacionamento com o cliente, se o cliente quer aquele produto, se ele paga mais caro, se ele paga mais barato, esse tipo de coisa que vale muito, antes de você abrir de fato o seu salão. Bom, eu trouxe aqui então algumas dicas, para você validar uma ideia de produto, a minha dica é que você tente fazer com pouco ou nenhum dinheiro, várias dessas técnicas que eu falei aqui, são coisas muito simples, às vezes até óbvias, você consegue com, provavelmente, nenhum dinheiro, intermediar a venda de um produto, você consegue sem nenhum dinheiro, só bater na porta de alguém, pegar o produto, e falar assim, deixa eu vender para você, e aí você vai entender aquele mercado, conversar com os clientes. E outra coisa muito importante, pessoal, é entender o que está acontecendo nesse mundo online, as pessoas falam assim, ah, o varejo vai acabar, tal, não vai acabar, gente, as pessoas vão continuar consumindo no varejo tradicional, só que o varejo está se transformando, então vocês têm que entender como é que está essa conexão do mundo online com o mundo offline. Hoje, por exemplo, você compra, tem uma loja de roupa aqui em Brasília, de roupa feminina, que a pessoa compra pelo WhatsApp e a loja entrega pela log, em quatro horas a roupa está na sua casa, onde, sei lá, três anos atrás você nem imaginaria isso, delivery de roupa, e essa menina está fazendo. Então, por exemplo, lá na Nutrifresh eu faço também delivery pela log, log é um Uber de encomenda, então eu estou conectado com esse mundo online, e aí eu consigo entregar comida congelada pela log, que é uma startup que está aí, que nem a Rappi também, a Rappi eu uso muito, para entregar, por exemplo, algum documento lá na empresa, o pé chama Rappi, o cara vai lá, o motoboy vai lá, pega e entrega no lugar. Então, assim, as nossas empresas estão conectadas, as tradicionais, empresas tradicionais estão conectadas com essas startups para poder ir para o mundo online. O que tem de plataforma, por exemplo, tipo Mercado Livre, OLX, Webmotors e tal, você pode plugar o seu estoque, o seu negócio nessas plataformas e trazer tráfego online para o seu negócio. Então, você tem que entender como é que está isso, como que o seu negócio se encaixa nesse mundo online. E, pessoal, se vocês quiserem também pesquisar, eu trouxe aqui dois sites que você pode pesquisar tendências, entender o que está explodindo mais no mundo, o que está acontecendo. O Google Trends é muito legal, você vê o que está entrando na moda, enfim, para vocês entenderem para que caminho vocês podem ir, por exemplo. Esses dois sites aqui. E, pessoal, quando vocês pensarem o negócio, a primeira pergunta que vocês têm que fazer, eu acho que são essas, as primeiras perguntas. Quem já faliu, quem já falhou naquele ramo, sempre vai ter alguém que já deu certo e alguém que não deu certo naquela área. Entender, de repente, ir atrás dessas pessoas. Eu já fiz isso. Quando eu entrei na Nutrifresh, mais ou menos uns 5 anos atrás, eu fui atrás de um cara que era muito grande que tinha sumido do mercado. Eu entrei em contato com ele pelo LinkedIn. Falei, Rodrigo, lá em São Paulo, você pode me atender? Aí eu fui para São Paulo, tive almoço com ele. Eu falei, cara, eu queria saber por que você não está mais no mercado. Dono de padaria da cidade. Quer abrir uma loja de carro? Vai nos caras que tiveram sucesso. E pergunta para eles, cara, por que você tem sucesso? Como é que é? Como é que não é? Você gosta ou não gosta? Geralmente, o cara vai chorar um pouco, vai falar que está ruim o mercado. Mas você vai sempre tirar uma informaçãozinha ali daquele cara, daquela conversa. E entender se é uma dor real. Quando você pensar num negócio, pensa o seguinte, aquilo ali é uma coisa real que as pessoas precisam ou é uma coisa supérflua que talvez elas não precisem tanto? E você entender isso. E outra coisa, pessoal, que eu fico vendo muita gente fazendo, que é a maior besteira do mundo, quando você tem a ideia de abrir um negócio ou de criar um produto, as pessoas têm medo de espalhar a ideia. Eu vejo muito isso acontecendo. E eu falo que vocês têm que, sim, espalhar a ideia. Porque quanto mais você fala, mais essa ideia vai se concretizando. Vai sedimentando na sua cabeça. E aí você vai falando com as pessoas e as pessoas sempre vão te dando feedback. Não estou falando de pai, mãe, amigos, não. Estou falando de gente na rua, pessoas amigas, pessoas do setor. É isso que vocês têm que procurar feedback que são dessas pessoas. Porque a mãe e o pai sempre vão falar bem. Vocês vão falar, meu filho, está certo, está legal. Ou então, se eles forem do contra, eles vão falar, não, está tudo uma merda, não vai dar certo. Então, essas pessoas não são as boas para você falar. Então, é muito importante que você receba o feedback dessas pessoas importantes que são do setor, principalmente. Ou que estão na rua. Então, assim, não fique escondendo a sua ideia. Os amigos. Conecte. Uma coisa que eu acho muito importante também é você entender na sua rede, olhar no seu celular, no seu Facebook, no seu Instagram. Quem da sua rede pode te ajudar com o seu negócio, com a sua ideia. Então, às vezes, tem um colega que tem uma, sei lá, uma agência de publicidade. Às vezes, tem um colega que tem uma agência de fazer promoção, de promo. Então, conecte, tente entender na sua rede quem que pode te ajudar. E, às vezes, não é a pessoa que está na sua rede que vai te ajudar, é uma amiga dela. Então, você pode pedir para aquela sua amiga te conectar. Isso é muito importante, isso é uma coisa que eu faço muito. LinkedIn ajuda muito nisso. Eu entro muito em contato com as pessoas pelo LinkedIn para conversar com elas. e, geralmente, elas me recebem, elas conversam comigo. Pessoal, uma coisa que eu acho muito importante que, voltando um pouco para aquela pergunta lá do Rodrigo de 20 anos atrás, o que eu gostaria de falar para ele? Naquela época, claro que não tinha marketing digital 20 anos atrás. Mas, hoje, quem não entende de marketing digital está ferrado. Com marketing digital, você consegue vender qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para quem está querendo empreender e abrir um negócio é entender um pouco. não precisa ser um especialista, não, tá, gente? Mas, entender um pouco como é que funciona o marketing digital. Entender como é que você vai levar tráfego para o seu negócio físico ou para o seu negócio online. Você entender o que é copywriting, que são textos persuasivos para você fazer as pessoas se interessarem para o seu conteúdo, pelo seu negócio, pela sua ideia. E entender também os gatilhos mentais, como é que eles funcionam. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas isso aqui tem muito material na internet, principalmente dos gatilhos mentais, para vocês entenderem como é que funcionam alguns gatilhos. Por exemplo, o gatilho da urgência. Ah, gente, compre hoje o meu produto até as 10 da noite por esse preço porque vai acabar. Então, você está gerando uma urgência até as 10 da noite. Vai acabar, você está gerando o gatilho da escassez. Só tenho 10 unidades, escassez. Isso aí faz as pessoas comprarem com velocidade. Quando elas veem o anúncio, se você não gera essa escassez, essa necessidade deles, essa urgência, as pessoas, ah, depois eu compro. Aí depois elas não compram mais. Então, você perde ali o anúncio que você acabou mostrando para ele e ele não quis comprar naquele momento. Então, esses gatilhos, esses são só alguns dos, são 20 e tantos gatilhos, tem até mais, na verdade, mas os 20 e poucos gatilhos principais, estou falando só de dois deles. Então, aprendam isso, aprendam como usar esses gatilhos para você divulgar os produtos de vocês, para você fazer venda. Marketing ajuda muito você a fazer venda. Então, pessoal, com essas pequenas dicas que muitas vezes parecem óbvias, você vai conseguir aprender muito, investir no pouco e ganhar bastante experiência. Que é isso que eu estou propondo, que você ganhe experiência na sua área, no seu setor, antes de você, de fato, abrir um negócio ou criar um produto. E esse é o dever de casa que a maioria das pessoas não faz. A pessoa quer abrir uma padaria, ela vai lá, investe 500 mil na padaria e depois para descobrir se a padaria vai vender pão ou não. Então, o que eu faria? Eu compraria pão numa padaria no bairro vizinho, montaria lá, sei lá, uma banquinha de pão na frente da quadra lá que eu quero abrir a padaria e ver se as pessoas querem comprar pão. Escutar que tipo de pão que elas querem. Ah, eu quero também o queijo, não quero só o pão. Eu vou escutar isso dos clientes. Ah, eu quero o leite também. Ah, eu quero o pão assim, não é assado. Eu quero... Enfim, começa a vender o produto do outro lá na banquinha sua, não precisa fabricar nada, vai gastar muito pouco dinheiro e você vai entender, vai conversar, vai ter o contato com esse cliente. Então, dá para fazer isso com praticamente qualquer negócio que você consegue fazer esse tipo de validação antes, tá, gente? Eu vou dar uma aula ao vivo, aqui eu vou fazer um pouquinho de jabá, uma aula ao vivo dia 8. Quem quiser pode se cadastrar no rodrigobintes.com.br. Vai ser na próxima, sem ser nesta segunda-feira ou na outra, às 20 horas, uma aula ao vivo online. Para quem está querendo empreender, eu vou falar um pouquinho mais dessas técnicas, com um pouquinho mais de profundidade. É uma aula ao vivo gratuita, tá, gente? Bom, está aqui meus dados, se vocês quiserem, me conectem lá, se conectem comigo no LinkedIn, no Instagram também, eu sempre estou gerando muito conteúdo, ajudando as pessoas a empreender, dando muita dica de marketing digital, de validação de ideias. Eu ajudo muito quem está no início do processo de querer abrir uma empresa, tá? E aí, se vocês quiserem também baixar a apresentação, é só entrar nesse link aqui e eu estou disponibilizando a palestra para vocês. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado, queria agora abrir para perguntas e respostas, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, fique à vontade. como você faria o análise de mercado tipo, no nível de um país, assim, para validar a sua ideia? Como que eu faria análise de mercado a nível de país, né? Cara, a primeira coisa é você começar pequeno. eu não tentaria começar pensando em país, entendeu? Você tem que primeiro tentar validar a sua ideia localmente para quem está próximo de você. Qualquer grande empresa, Uber, todas as grandes empresas validaram em um ambiente muito pequeno, de forma até manual. Você pode fazer isso com qualquer tipo de produto, por exemplo, doceria da torre lá, que é aquela de pastéis de Belém que a gente fabrica. A gente começou vendendo para padariazinha aqui, tal, tal, agora a gente está indo para o Brasil. Mas você tem que sempre validar ali na sua região, minha opinião. Para você conhecer a demanda, entender o cliente. Ele vai te falar, pô, eu não quero produto assim, eu quero desse jeito. Ele sempre vai te dar alguma... O produto que você sempre cria ou vai pensar, ele sempre vai mudar depois. Nunca vai ser o produto de fato que você vai vender lá na frente, porque o cliente sempre vai querer alguma coisa diferente. Então, assim, você tem que tentar validar essa ideia, esse produto na sua região mais próxima ali. Para depois pensar em Brasil. Minha opinião. Mais alguma pergunta, pessoal? não, nada, zero? Não? Meu nome é Thiago. Você falou aí a respeito de você não esconder a ideia, com medo de que outras pessoas possam roubar. Então, assim, eu tenho uma ideia, um projeto meu pessoal, e assim, a partir do momento que eu tinha essa mentalidade de esconder, eu acabei não evoluindo nesse projeto. Mas a partir do momento que eu comecei a abrir mais para os meus amigos falar como é que ia ser e tal, eu comecei a receber alguns feedbacks de como melhorar. Então, assim, eu ainda não estava em ação ainda. Então, foi bom você ter aberto a ideia para os outros, espalhar a ideia. Exatamente. Então, assim, você falou, eu lembrei disso, então acabou que me prejudicou um pouco por causa disso. esse negócio das pessoas roubarem a ideia é mal furado. Isso daí é medo. Quando você não quer falar uma ideia, é medo das pessoas não saberem que você vai fracassar. É basicamente, então assim, ah, não vou contar para ninguém, mas também se eu fracassar também ninguém fica sabendo. Então, no final das contas, é muito bom você falar a ideia porque isso vai concretizando na sua cabeça. E as pessoas vão vendo também, vão querendo te ajudar, vão te conectando. É impressionante. O tanto que é vantajoso você espalhar a sua ideia. Mais alguma pergunta, pessoal? Nada? Tá bom. Então, Felipe. Você falou, por exemplo, do fracasso. Fracasso, vamos supor que uma coisa que aconteça porque você tem pouca experiência ou o assunto. Mas você quer continuar no ramo, acabou ali, tipo, uma empresa, fechou. Mas eu quero, tipo, prosseguir com isso. Eu quero continuar empreendendo e principalmente se for na mesma área. Cara, a maioria dos empresários é sempre fato fracasso. Então, como é que eu consigo, tipo, dar a volta ou então, tipo, beleza, fali aqui, quero abrir em outro lugar ou então continuar no ramo e ter sucesso dessa vez? Então, cara, todo grande empresário, com certeza, ele teve história de fracasso pra ele chegar no sucesso. Então, é uma coisa bem natural até. É porque no Brasil o fracasso, ele é mal visto. nos Estados Unidos, se você teve alguns fracassos, é um sinal de que você tentou, falhou, mas que você está tentando aprender. Respondendo a sua pergunta, cara, a maior característica hoje do comportamento do empresário que ele tem que ter, na minha opinião, é resiliência. Resiliência é a capacidade de você cair e levantar de novo, cair e levantar de novo, tomar parrada na cara, tomar rasteira e depois continuar. Então, assim, pô, deu errado no setor, pode ser que você está no mesmo setor. Agora, usar esse fracasso para você entender por que deu errado para poder você aprender. Eu acho, sim, é totalmente possível você fracassar em alguma área do seu setor e continuar no setor e voltar a empreender. Então, é muito essa questão da resiliência, da persistência, de você insistir, talvez não naquela ideia que você fracassou, mas uma nova ideia dentro daquele setor, por exemplo. É totalmente possível entender por que fracassou. Fazer essa autoanálise é muito importante. Pô, errei, mas errei por causa disso, 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 disso. Os meus erros, eu sei hoje, de por que eu errei. Não ficou assim, ah, só errei porque o país estava uma merda, não foi nada disso. Que é o que esconde as verdadeiras, os verdadeiros motivos por que a pessoa faliu. Então, entender isso. Rodrigo, boa tarde. Você estava falando que você tem várias empresas, correto, né? Oi? Você estava falando que você tem várias empresas. Tá. Toda empresa, te falou de uma experiência própria. Chegar num ponto que parece que está difícil crescer. Falando em recurso humano e tarefas que estão ficando um pouco já... Desculpa o meu jeito de falar que eu não sou brasileiro. Então, como você fez no caso na parte comercial e na parte de infraestrutura de capital humano para continuar crescendo? Cara, cada caso é um caso de crescimento. Realmente existe muita dor do crescimento, né? Quanto mais você cresce, mais vai dificultando a administração da empresa. Mas eu acho que o primeiro passo, cara, é se juntar com pessoas boas. Não tem como crescer sem ter gente boa do meu lado. Não tem como você crescer sem ter pessoas boas do seu lado, quer dizer. Então, assim, hoje eu tenho vários sócios que tocam as empresas ou gestores que vão tocando algumas partes das empresas que são muito boas. Algumas até melhores que eu naquele negócio. Então, primeira coisa, cara, gente boa. Olha, identificar pessoas boas é difícil. Tem algumas técnicas que não dá para a gente se aprofundar aqui, mas algumas técnicas que a gente faz uma espécie de namoro. Você não vai contratar, às vezes, a pessoa já de cara, pagando altão. Você pode fazer contrato de veste, que é um contrato para a pessoa ser sócia da empresa. Só que com algumas cláusulas, alguns gatilhos para só ter sociedade na empresa depois de três anos, dois anos. Então, ela vai dar o gás. Aí você vai entender se faz sentido ela entrar como sócia ou não. Às vezes, a pessoa boa só vem como sócia. Então, existem alguns gatilhos que depois eu posso explicar um pouquinho, mas no final das contas é trazer pessoas boas para trabalhar com você. Eu acho que hoje eu tenho pessoas boas que trabalham comigo em cada um dos negócios. Então, o que me permite hoje crescer e ter vários negócios. E eu sozinho não daria conta, entendeu? Acho que é o principal. Eu queria te fazer a pergunta. Se você é uma pessoa que tem pouco capital para iniciar uma empresa, onde ela pode andar tanto no mercado digital quanto no mercado físico, qual dos dois mercados seria mais viável para ela trabalhar, por exemplo, na área de alimentação? Hoje nós temos startups como iFood, Uber Eats, Rapp, onde a pessoa pode ter um restaurante sem precisar ter uma estrutura de um restaurante montada para poder vender nessas plataformas. então, o que você indicaria para a pessoa começar trabalhar 100% no digital ou trabalhar no físico para depois ir para o digital? No caso de você ter pouco dinheiro, que você perguntou no início, é isso? Pouco dinheiro? Cara, pouco dinheiro sem dúvida no digital, né? Porque no digital você consegue começar um negócio com muito pouco. Você consegue fazer intermediações, alguém tem um produto que você vende online e a pessoa entrega o produto, então você consegue começar com muito pouco. às vezes só aprendendo tráfego você já consegue fazer milagre, vendendo coisas dos outros. Você pode ser afiliado também que você revende infoprodutos dos outros. Então, sem dinheiro eu iria para o online. Dá para começar sem dinheiro também no físico, sem problema nenhum. Só que é um pouquinho mais difícil porque invariavelmente o tradicional ele precisa de mais dinheiro, de capital de giro e tudo mais, investimento. Eu iria para o digital. Estudar esse negócio do tráfego, cara, tráfego, copyright, e gatilhos mentais você consegue fazer muita coisa. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu vou ficar por aqui também se alguém quiser conversar. Fique à vontade, tá bom? Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.